A Corregedoria da Polícia Militar investiga duas abordagens policiais que nesta semana acabaram em mortes aqui em São Paulo. Vinícius Luiz da Cruz, de 15 anos, foi enterrado nesta sexta na zona oeste da capital paulista. Segundo o boletim de ocorrência, um motorista de 42 anos se sentiu perseguido pelo garoto e pelo primo dele, que estavam em uma moto e pediu o apoio da PM. A moto foi interceptada pela polícia. De acordo com a versão da PM, Daniel, que estava na garupa, teria apontado uma arma em direção à viatura. Os policiais atiraram. Vinícius, que pilotava a moto, foi atingido por um tiro nas costas. Ele perdeu o controle do veículo e bateu em uma casa. Alegou que eles estavam fazendo roubo na rua de baixo. Só que quando eles caíram aqui, não tinha objeto com eles e eles também alegaram que eles estavam armados e também não tinha armas com ele. O adolescente não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Daniel, que estava na garupa, foi preso. Eu vi na hora que meu filho levou o tiro. Eu quero justiça, porque hoje eu não tenho meu filho. Eu enterrei ele hoje. Ele deixou saudade. Eles não sabem, eles tiraram a vida de inocente. Esta não foi a única abordagem que terminou em morte durante a semana. Nesta sexta-feira, foi enterrado o corpo de Caio Amâncio, de 24 anos, morto com um tiro na cabeça disparado por um PM, no Jardim São Luís, zona sul de São Paulo. Ele estava com um amigo a caminho de uma oficina mecânica. Segundo testemunhas, o jovem não reagiu à abordagem. O policial que prestou o depoimento disse que o disparo foi acidental. Não tem um porquê. Isso não justifica, por mais que tenha sido, ocorrido. Não justifica simplesmente uma pessoa chegar por trás e falar, vai, e já disparar um tiro. A Secretaria de Segurança Pública disse em nota que vai apurar as duas abordagens policiais que terminaram em mortes na capital paulista. Afirmou ainda que os PMs envolvidos nestes casos estão afastados até o fim das investigações. A Secretaria de Segurança Pública disse que o Código Am induziu senão. Exª prejuíta-se, Android FM, Druze, e Presidente Welles, o Código Amuncio 아주 machucada.